A repórter Valéria Barros esteve falando com Rodrigo Demunari sobre dicas de economia na energia elétrica. Veja o que ele fala. Bem pessoal, nós estamos aqui na Companhia do Sol, nós vamos conversar com o Rodrigo aí, para saber aí sobre as novidades no mercado de energia solar, que está aí sendo tão divulgado e tão falado, né Rodrigo? Sim Valéria, o mercado solar hoje extremamente divulgado, principalmente aqui na nossa América Latina, pegou o gosto pelo produto, o Brasil hoje já está no top 10 do mundo, não fazia parte, não figurava nesse cenário do top 10, e hoje sim, ele está na vertente aí dos olhos da China, do mercado americano, como um dos 10 maiores consumidores de energia solar no planeta. Isso nos alegra bastante também, porque a gente também vai no mesmo caminho, né? Como grande consumidor brasileiro, o cidadão pegou o gosto pelo produto também, e está vendo um monte de novidades no mercado aí, que estão chegando todos os dias. Ô Rodrigo, me fala uma coisa, o mercado, ele é diferente aí para o pequeno consumidor e para o grande consumidor? Valéria, em tese não, a economia está valendo para os dois. O que ocorre é que para o grande consumidor, esse investimento retorna com muito mais velocidade, né? O pequeno consumidor tem um passo um pouco mais lento para retornar esse investimento, e a gente lembra que só a energia solar é o único produto no planeta que retorna 100% do investimento para o seu bolso, e de forma muito rápida. Então, o grande investidor recupera isso com muito mais velocidade, e o menor investidor com um pouco mais de tempo, mas sempre muito viável. Mais ou menos na casa aí de um oitavo do tempo de investimento. Então, de três anos de investimento, no máximo e quatro, digo, desculpa, de 30 anos de investimento de energia solar, você vai estar com retorno em quatro anos, e os outros 25, 26 anos você vai gozar da benécia de ter a energia solar. E aí a gente está vendo dizer aí que o preço aí, o valor da placa solar reduziu um pouco, isso procede? Procede, procede muito. O Brasil se adequou à legislação internacional, a partir de 6 de janeiro de 2022, o Brasil passou a ter uma nova lei que rege a energia solar, ela tem um nome bem sugestivo para a Batataise, a Lei 14.300, foi nosso CEP por muito tempo, né? E com isso, o mercado brasileiro viu uma mudança drástica nos valores. Antes nós tínhamos valores competitivos, porém eles tinham um cenário internacional bem equiparado, e com a nova legislação fez com que os preços despencassem. Então hoje a gente tem projetos aí que custam até 50% mais barato que custavam há 18 meses. Bom, a pessoa que está interessada, obviamente é interessante aí que ela faça um projeto, tudo direitinho, para saber aí a economia que ela vai ter, a rentabilidade, né? Saber direitinho os pormenores disso. Sim, Valéria, e esses pormenores são bem pequenos. A equipe Companhia do Sol, muito capacitada, nós temos aqui um time hoje que já ultrapassa 15 colaboradores, entre o departamento financeiro, departamento de vendas, a estratégia externa, além das nossas equipes de montagem, justamente para, de forma rápida, objetiva, te mostrar todas essas vantagens que a energia solar te traz. A gente costuma brincar que não é uma vantagem de 100%, é uma vantagem que supera os 1000%. O Rodrigo, e a gente, quando a gente fala em energia solar aí, não tem como desvincular isso aí de sustentabilidade, né? Como que fica essa questão aí da preservação do meio ambiente relacionada à energia solar? É muito fácil de explicar isso, Valéria. Hoje nós temos aí as grandes gerações elétricas no país e no mundo afora, acontecendo justamente pela energia solar fotovoltaica. O impacto que ela traz no meio ambiente é N vezes menor do que se você construir uma hidrelétrica, ou vamos falar lá na Europa, na queima do diesel, na queima do carvão. Então, em termos de sustentabilidade, o único impacto que você tem na energia solar é o impacto visual. Ele ocupa grandes áreas, mas tem uma geração muito grande também para essas grandes áreas. infinitamente menor do que se ocupa em uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica, você tem milhões de metros quadrados ocupados só para uma pequena geração. E na fotovoltaica, nesses mesmos milhões de metros quadrados, você geraria N vezes superior a isso. A gente ainda tem esse limitante no Brasil, por conta de custos de investimento, de que a energia solar, como ocorre apenas a geração no horário de sol, a gente teria que estar tendo investimentos pesados em reserva, que são as baterias. Isso já está começando a acontecer gradativamente, mas é num cenário bem menor do que já ocorre nos países emergentes, ou que já tem esse cenário bem atual. Tipo, Estados Unidos, o norte da Europa, uma grande parte da Itália, que eles investem muito em baterias. Mas estamos indo para esse cenário também do investimento em baterias. E o que é créditos de carbono? Créditos de carbono. Isso é um grande segredo aí da humanidade, e vem nessa parte da sustentabilidade. Você tem empresas, você tem grupos que usam recursos naturais, né? Ou recursos naturais finitos, ou supostamente infinitos, e que eles têm legislações a serem cumpridas com os créditos de carbono. O que seria o crédito de carbono? Ajudar com que a natureza se sobressaia naquele momento onde você explorou ela. E é muito próprio, a legislação 14300 trouxe o facilitador para qualquer dono de pequena usina poder recuperar esse crédito de carbono. A Companhia do Sol já tem uma equipe especializada, para você que tem usinas maiores, que 75 kW pico, quem já tem usinas desse tamanho está entendendo o que eu estou falando, para ajudar você a gerar o seu próprio crédito de carbono. Isso é tão bacana, Valéria, que você em 10 anos de recuperação de crédito de carbono, paga o investimento total da sua usina. Além de ter gerado a eletricidade limpa para você, para o seu comércio, para a sua indústria, ou para uma sociedade. Cliente que não quiser vir até a Companhia do Sol, só ligar para o nosso telefone, no 3660 8010, ou no 99152 8010, e o nosso time vai estar apto para fazer uma visita na sua casa, no seu comércio, na sua indústria, na sua propriedade agrícola, e com certeza oferecer o melhor produto para o desenvolvimento na sua propriedade. Porque cada cliente tem uma particularidade. Com certeza, e também a melhor forma de pagamento. As formas de pagamento, a Companhia do Sol é vitoriosa. Nós temos mais de 12 parceiros financeiros no mercado, e nós temos hoje pagamentos, desde o Avista, até 96 vezes. E tem uma novidade grande, hein? Para você que quiser um projeto com uma carência legal, o que seria isso? Você fazer seu projeto agora em maio e começar a pagar só em novembro. Olha que bacana! Você já vai estar gerando, economizando, e vai começar a realizar o pagamento do seu projeto só em novembro. A Companhia do Sol tem isso a partir da semana que vem, na segunda-feira. Liga para o nosso time, vocês vão saber direitinho como é que funciona. É uma promoção limitada, nós temos três semanas aí com seis meses de carência. Vale para qualquer consumidor. Você que tem residência, que tem comércio, que tem indústria, fala com o time da Companhia do Sol. E outra coisa, né? Vocês também estão com promoção aí para a mamãe, né? Como é que é essa promoção? Então, a Companhia do Sol gosta sempre de privilegiar seu cliente. Então, o time conversando, uma reunião bem assídua, quisemos privilegiar, sim, a mamãe. E não vai ser uma mamãe só, não. Vão ser duas, Valéria. Nós temos duas promoções ativas. Ela tem um sorteio agora dia 10 de maio. Que promoção é essa? A Companhia do Sol, única, exclusiva, única a fazer isso em Batatais. Vai presentear você e a sua mãe. E a mamãe vai poder levar um grupo até de quatro pessoas, com um incrível passeio no Barreto Scaltering, por três ou quatro dias. Você que comprar um kit na Companhia do Sol, até dia 10 de maio estará concorrendo. E para você que curte a Companhia do Sol lá no Instagram, e segue a Companhia do Sol, também concorrerá a uma outra viagem. Então, a Companhia do Sol, mais uma vez, inovando e presenteando as mães. Isso é muito bom. E, bom, para encontrar vocês nas redes sociais, é a Companhia do Sol. Isso, nós temos lá o nosso site, o www.ciadosolenergiasolar.com .com, não é .com.br. E nós estamos no Instagram, vai aparecer de primeira lá, no arroba Cia do Sol Energia Solar. Já vai aparecer o adesivinho da Companhia do Sol, e vocês vão poder curtir, compartilhar e seguir a página e concorrer a essa passagem maravilhosa para curtir você e a sua mãe. E a mamãe leva até quatro convidados. Então, é isso, gente. Não perca a oportunidade de participar desse sorteio, de fazer uma boa aquisição de um produto. Então, vamos aproveitar essa promoção do Dia das Mães. Olha a venda fechando aí, é isso, Rodrigo? Isso mesmo. Nosso time deve ter fechado mais alguma venda. Essa é a marca nossa, tocar o sino toda vez que se fecha uma venda. E isso tem ocorrido com bastante frequência. Você sabe que bate o sino, chama sorte, né? Chama sorte sempre. E vem você também para a Companhia do Sol. Vamos fechar seu projeto. É isso mesmo, gente. Então, Dia das Mães, a promoção aí da Companhia do Sol. São dois sorteios para a mamãe levar até quatro acompanhantes para o magnífico Barretos Country Club. Gente, olha que legal. Mais informações, você acessa lá o site da Companhia do Sol, né? Você vai ter todas as informações. Lembrando aí que a Companhia do Sol tem mais de 20 anos no mercado. Então, Companhia do Sol é energia solar para todos. Vem para cá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.